E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a corrupção e os partidos políticos. Um dos efeitos mais nefastos da crise moral brasileira é a ruína dos partidos políticos. Na origem, as legendas diziam representar ideias, grupos, corporações. Agora, elas representam apenas interesses mesquinhos e inconfessáveis. Os partidos políticos brasileiros converteram-se em paraísos fiscais, custeados por propinas, caixa 2 e déficit público. Não há mais ideologia. O problema não é saber se os partidos são de esquerda ou de direita. O problema é constatar que os partidos estão sempre por cima, esmagando o interesse público sempre por baixo. Os partidos são contados em mais de três dezenas. Eles já não são a mosca na sopa, viraram a própria sopa. Correm no TSE processos contra os três partidos mais enrolados no Petrolão, PT, PMDB e PP. O escândalo da Petrobras apodreceu essas logomarcas, você percebe pelos vermes. Os partidos serão julgados depois que a Justiça Eleitoral deram um veredito sobre o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Pela lei, esses partidos podem até perder o registro. A tradição do TSE é de complacência, mas talvez seja a hora de começar a extinguir partidos em vez de criá-los. Sou pena de se consolidar a ideia de que a política brasileira se resume mesmo a um abracadabra para a caverna de Alibabá. Boa noite.